Rio Grande, Cordeona, Gaiteiro e Mugiu O autêntico ritmo da Serra Gaúcha, Sona O Lúbico da Serra Final de semana não fico na estância É longa a distância até no rancherio E o meu pingo-mouro bem gordo e delgado Muito tem cruzado no passo do rio Subi a barranca lá do outro lado E o mouro alarmado tranqueando o macio De longe ouvi um alarido de gaita E um raítero baita tocando um bugio São quatro primores que a pampa pariu Rio Grande, Cordeona, Gaiteiro e Mugiu São quatro primores que a pampa pariu Rio Grande, Cordeona, Gaiteiro e Mugiu Viajei mais de légua ouvindo o lamento Do sopro do vento que golpeava frio E o mouro a galope mastigando o freio Fazendo floreio pro meu assovil Cheguei no fandango ali por onze horas Entrei sem demora e o povo se abriu Gritei pro gaiteiro, tu pede que eu pago E depois desse trago me toque um bugio São quatro primores que a pampa pariu Rio Grande, Cordeona, Gaiteiro e Mugiu São quatro primores que a pampa pariu Rio Grande, Cordeona, Gaiteiro e Mugiu Me disse o Felipe, estou apavorado Com baixo trancado e meu pulso se abriu Me ajuda, parceiro, me livra ou sufoco Senão daqui a pouco o salão tá vazio Peguei na minha gaita e segui balançando E a indiada dançando no mesmo feitio Pois bailes aqui no Rio Grande adorado Tem que ser tocado bastante bugio São quatro primores que a pampa pariu Rio Grande, Cordeona, Gaiteiro e Mugiu São quatro primores que a pampa pariu Rio Grande, Cordeona, Gaiteiro e Mugiu Eu canto e encanto quem dança balança E anima a festança num jeito sadio E o ronco que ronca brotando das notas No meio das grotas um dia surgiu Rio Grande da pampa tão verde e amarela Da gaita singela e gaiteiros bravios E os novos gaiteiros peçam-nos socorra E não deixe que morra o som do bugio São quatro primores que a pampa pariu Rio Grande, Cordeona, Gaiteiro e Mugiu São quatro primores que a pampa pariu Rio Grande, Cordeona, Gaiteiro e Mugiu Vamos no balanço de Mugiu socado Que nem pastel de batata doce Rende, Cordeona, Gaiteiro e Mugiu Pixaveira e Mugiu Obrigado.